Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, e hoje eu vou ensinar como pintar utilizando aquarela líquida. Espero que vocês curtam esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Então, continuem ligados aí no vídeo e vamos lá! Pra fazer esse tutorial, a gente vai precisar desse kit de aquarela, que vem em 24 cores da marca Pentel. Vem em 24 cores, é um kit bem bonito, e tem um preço bem acessível, e em qualquer papelaria grande vocês encontram facilmente. Então é só vocês darem uma procurada que vocês acham facilmente. Aqui as cores é bem bonita, é uma aquarela líquida, que você pega e mistura com água. Também vamos utilizar uma porcelana, porque eu não tenho aqueles recipientes para guardar aquarela. Então a porcelana serve. E também pincéis. Eu recomendo usar dois pincéis, eu estou utilizando meus pincéis de tinta óleo. Então dois pincéis serve. E também um copo com água. O papel que eu utilizo para aquarela é esse papel canson, ele tem 200g, e conforme vocês estão vendo, ele é próprio para aquarela aqui. Ele não esfalera, então ele é próprio para desenho de aquarela. As cores que vamos utilizar é o branco, a cor rosa claro, o cinza, o azul, o marrom, o marrom claro e o preto. Primeiramente eu vou começar com a cor rosa claro. Eu vou despejar um pouquinho, vou misturar o rosa claro junto com o branco para obter um tom de pele bem clarinho. Aí vou pegar um pincel de ponta fina, vou molhar aqui no copinho com água e vou fazer essa mistura. Como a primeira camada da pele é mais clara, eu faço essa pequena mistura para começar a pintar. Aí aqui já começando a nossa pintura, eu vou passando bem de leve o pincel sobre o desenho e vou cobrindo toda a pele dela. Eu começo aqui pela parte dos olhos, vou fazendo a parte de baixo também aqui. Aí nisso eu vou cobrindo toda essa região da pele dela. E aí eu vou apertando aqui bem fraquinho. Vocês podem ver que a cor ficou bem fraquinha aqui no desenho, na primeira camada. Aí prontinho, essa parte é bem simples. Depois de ter preenchido tudo isso, eu vou esperar secar durante uns três minutinhos para que o papel absorva toda a tinta. E agora eu vou vir com a cor marrom, vou despejar aqui no prato com o pincel novamente e um pouco d'água. Eu vou misturar essa cor. Aí agora aqui nessa parte com bastante paciência, eu vou pintando essa parte que são as sombras. vai ser a segunda camada de cor, então nessa segunda camada é um pouquinho mais forte. E nisso eu vou preenchendo aonde tiver sombra no desenho. Primeiramente sempre começo pela região dos olhos, porque eu acho mais fácil ir sombriando pelos olhos. aí eu faço a parte da palpebra inferior. Fica logo aqui abaixo. Aí eu vou misturando com água. Se você quiser obter um tom mais fraquinho nessa parte, é só você passar bastante água, que aí a cor vai ficando bem fraquinha. Eu recomendo uma folha de teste ao lado, porque assim fica melhor. E como essa foi a minha primeira vez testando aquarela, então eu tava um pouquinho perdido, mas eu acho que eu me achei, vamos dizer assim. Estou aprendendo o básico de como usar o aquarela. É um material bem legal de você trabalhar porque ele é simples e pinta rápido e fácil. Agora aqui nessa parte eu vou pegar o marrom claro. É um marrom meio avermelhado esse marrom aqui. Vou misturar com água e vou obter esse tom que vocês estão vendo aqui no vídeo. Aí agora vai ser a segunda camada de cor. Que vai ser um pouquinho mais forte. Por isso eu vou preenchendo aqui a região dos olhos. Lembrando, toda vez que você terminar uma camada, espera secar uns 3, 5 minutos. Porque aí o papel vai absorver com mais facilidade. E depois você vem com a outra camada por cima. Aqui nessa parte tem que ter bastante paciência porque como são detalhes pequenos e o pincel tem a ponta um pouquinho, vamos dizer que um pouquinho grossa. Eu vou preenchendo com paciência aqui, sem muita pressa. Vou passando essa segunda camada por cima. Aqui eu faço o nariz dela também. E nisso eu vou preenchendo as partes que eu tenho a sombra mais forte no desenho. Eu vou preenchendo as partes que eu tenho a sombra. Eu vou preenchendo as partes que eu tenho a sombra e eu me peço. E agora eu vou começar a pintar a boca dela A boca dela eu vou pintar com o mesmo tom de marrom que eu pintei Que é esse marrom um pouquinho avermelhado E nisso eu vou misturando com mais água Pra ele ficar um pouquinho mais fraco Porque eu vi que na hora que eu pintei Tava bem forte a cor Então eu misturei um pouco de água Pra ficar um pouquinho mais fraco Aí eu deixo essa partezinha em branca Que essa parte é a região que eu brilho Aí eu faço aqui a parte de baixo Da boca Aí nisso eu vou acrescentando a sombra Com o marrom Aí aqui eu passo o marrom um pouquinho mais forte Pra fazer a sombra mais forte Aí aqui eu faço a sobrancelha dela com o marrom novamente E eu faço o fio por fiozinho E eu faço o fio por fio Com o pincel bem fininho Agora eu vou pincel com a cor preta E novamente eu vou misturar com a água Eu vou passar bem devagar aqui nessa parte da sobrancelha Um pouquinho de preto Porque a sobrancelha dela não é tão preta Então é só uns pequenos fios Pra completar aqui É fácil os cílios dos olhos dela Acabei dando uma errada aqui nos cílios Mas não tem problema Mas também aqui é a parte dos cílios inferiores Aqui no olho dela eu utilizei uma cor azul Um azul bem clarinho Porque o olho dela é azul bem claro Então eu utilizei essa cor Eu faço um pontinho preto pra fazer a poupil Acabei errando aqui também Porque eu não deixei a água secar Na primeira camada Então Trabalhar com aquarela é uma coisa um pouquinho complicada Às vezes Aí eu vou vir com a cor cinza E a cor azul Porque agora eu vou pintar o cabelo dela Aqui nessa parte pessoal Sem querer Eu já tinha começado e não tava gravando Aí acabou que eu fiz essa primeira camada todinha E não mostrei pra vocês Mas foi basicamente assim Eu pintei essas linhas do cabelo com cinza Aí depois de ter passado o cinza Esperado secar Eu vou vir com o azul Que eu tô pintando aqui agora Conforme vocês estão vendo Pra fazer o degradê do cabelo Entre o cinza e azul Aí eu passo o azul por cima do cinza Também vou pintando com algumas partes aqui com cinza Aqui como vocês estão vendo Eu vou passar no cinza Vou passar no cinza E vou passar no azul também Só fazendo as mechas do cabelo Aí agora eu vou fazer a parte da roupa Aqui nessa parte é como se fosse Essa parte que tá cobrindo o pescoço Fazer com preto Que é a parte da camisa O preto é bem simples de se usar Ele é como se fosse uma tinta Então ele é bem simples de pintar Aqui eu passo um azul Agora aqui a parte da aquarela Eu já finalizei Já secou aqui o desenho E como eu não gostei muito de alguns detalhes Eu vou vir com lápis de cor E vou começar a pintar Depois do aquarela ter secado Dá pra pintar com lápis de cor por cima facilmente Não tem problema Então agora eu vou explicando Como que eu pintei aqui nessas partes Basicamente eu peguei o lápis de cor azul Fiz aqui os detalhes do olho dela Consertei alguns erros que eu tinha cometido No aquarela E vou acrescentando aqui os detalhes Os detalhes como A cor do olho dela é um pouquinho mais forte Faço o brilho também com a caneta gel E nisso eu vou sombreando aqui com cinza também Pra ficar um pouco mais realista Utilizo o lápis marrom também Pra fazer os detalhes finais Nessa parte eu trabalho bastante o olhar do desenho Porque O olhar é uma parte que Que vai falar mais sobre o desenho Então Eu trabalho bastante aqui nessa parte Pra que fique bem feito Aqui eu conserto a sobrancelha dela também Como essa foi minha primeira vez Pintando com aquarela Então Eu acho que eu tenho muito a melhorar ainda Talvez em próximos vídeos Eu traga mais conteúdo pra vocês Falando Pintando minha evolução Pintando Eu vou treinar mais com aquarela Que é um material que eu não estou muito acostumado Mas é um material muito bom de se trabalhar Aqui os detalhes do nariz também Eu arrumo com lápis de cor rosa claro Junto com marrom Eu vou fazendo o sombreamento Aqui eu utilizo bastante rosa claro Pra pintar essas partes que o aquarela não conseguiu pintar E fazer um degradê Aí eu meio que faço esse degradê com rosa Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E também com lápis azul e lápis cinza eu vou acrescentando os últimos detalhes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL